Presidente, onde o Lula teve mais votos foi dentro de presídio. Presídio Jaraguá do Sul, 90%. Um presídio da Paraíba também, e outro de Urso Branco, Rondônia. E onde o senhor teve mais votos? Eu tenho aqui, por exemplo, né? Assentamento Aritapera. O que nós fizemos com o pessoal sem terra? Demos dignidade para eles, através do quê? Tito de propriedade. Eles eram apenas, ocupavam ali um assentamento. Ou seja, a qualquer momento, a liderança do MST podia chegar e falar, isso não é mais teu, sai daí. Então eles eram escravizados. Eram obrigados, muitas vezes, a entrar num caminhão e invadir uma propriedade, uma terra, uma fazenda distante dali. Isso acabou. E esse pessoal reconhece. Quando você dá o título da terra, ele passa a ser dono daquilo. Ele vai deixar aquilo para os seus filhos. O que fizer de benfetoria ali é da sua família. Ou seja, quem mora em assentamento, vota nele. Olha, eles entram na agricultura familiar, pode pegar empréstimo do banco. Ele passa a ser cidadão. Ele tem garantido vender para as prefeituras até 40 mil reais por mês do que produz na sua terra. Esse é o trabalho que nós fizemos. E fizemos que 420 mil assentados, que quase todos votavam no PT, passassem por lá de cá, através da dignidade. E ganharam título de terra. E o 80% é... Mulher!